Bom, 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 bom. A quem a senhora quer fazer a sua pergunta, candidata? Ah, desculpe, perdão, perdão. Antes, eu preciso fazer, ainda bem, fui salvo pelo ponto eletrônico, porque primeiro eu tenho que descobrir qual é o tema. Jornalismo. Legis, é isso. A senhora tem direito ao récord. Ah, não, perdão. Desculpe, os dois podem sair. Mas a culpa é só minha, não é dos jornalistas como um todo, eu assumo essa culpa aqui. O senhor tem esse direito, desde que o senhor diga a quem vai fazer a pergunta. Não tem mais tema? Ah, é. Olha. Eu estou involuntariamente aqui provocando... Acabei de merecer ganhar seu voto. É verdade, isso foi mais rápido do que no ponto eletrônico. É como eu vou governar o Brasil. Agradecemos aos convidados aqui que se comportaram tão bem. Muito obrigado. Peço desculpas pelas minhas próprias falhas aqui. Bom 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 Bom, 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 bom